Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam tendo um ótimo dia. Eu trouxe aqui o Alex Posture. O que é isso? É um aparelhinho para sua postura do corpo, sua postura da coluna. Quando você fica muito tempo sentado no computador, trabalha muito sentado, tem dor na coluna às vezes, o Alex Posture veio para resolver esse problema. Como que é? Ele estava no Indiegogo. O que é o Indiegogo? É uma plataforma de financiamento coletivo. Ou seja, ele criou um protótipo e estava vendendo esse protótipo antes de realmente ter fabricado. E aí a gente paga, depois eles fazem a produção em massa com o dinheiro que a gente pagou antes de ter fabricado. O Alex Posture foi feito para colocar por trás do meu pescoço, como se fosse um óculos invertido. Coloca aqui do lado das orelhas. E aí ele tem um sensorzinho que fica na minha nuca. E aí toda hora que eu tenho uma postura ruim, ele vibra e vai para o aplicativo ou notificação. No final do dia eu consigo ver quanto tempo que eu fiquei com uma boa postura, com uma postura ruim e com uma postura média. É muito bacana. Ele, eu estava pensando, quando eu comprei, eu estava pensando na dificuldade da tecnologia do Alex, né? E aí eu descobri que ele é bem simples, na verdade. Ele não mede a postura certa. Mas quando você coloca, você calibra ele com o seu aplicativo. E você fala, olha, a postura correta para mim, se olha no espelho é essa. Você fica com a postura certa, aperta o botão no Alex Posture, no aplicativo, e ele marca aquela postura como sendo a postura certa. Toda vez que você sai muito da postura certa que você marcou, ele vê no sensor, treme para te lembrar que você saiu da postura e anota no app. Simples, certo? E me ajuda muito no dia a dia, no trabalho. Agora, como é uma versão protótipo, ele funciona, mas está dando alguns bugzinhos no aplicativo dele. Às vezes não sincroniza direito, às vezes não conecta. Então, agora, por exemplo, eu não consegui fazer conectar. Mas 80% das vezes ele funcionou super bem. Eu consigo escolher a força da tremida, para ver se a tremida, para me lembrar que eu estou em uma postura errada, treme forte ou fraco. Se ela não deve tremer ou treme na hora, ou se treme depois de 30 segundos. Eu posso escolher tudo isso no aplicativo. E eu tenho um gráficozinho de um dia, uma semana, um mês, para ver como é que ficou a minha postura. É muito bacana. Custou 40 dólares lá fora, 45 dólares lá fora. Eu pedi com FedEx Express, um tipo de envio de comenda internacional. Veio lá do Japão e o governo me cobrou 110% de imposto. Ou seja, eu paguei mais do que o dobro quando chegou na minha casa. Eu sei que menos de 50 dólares você não paga imposto. Eu falei isso para a pessoa. Só que a pessoa não soube resolver, obviamente. Mas enfim, Alex Posture é muito bacana. Eu ainda não recomendo a compra. Se eles resolveram o problema de protótipo deles, que às vezes não sincroniza no aplicativo e tudo mais, aí eu recomendo vocês comprarem. Espera resolver que eles, aparentemente, têm uma equipe muito boa que eu acho que vão atrás disso. Mas, por enquanto, quando eu consigo conectar no aplicativo, ele me serve muito bem. Mas tem esses momentos chatos que eu não consigo conectar e não consigo usar. Então, ainda não recomendo a compra. Alex Posture, muito bacana. Espera ficar um pouco melhor para você comprar. Um abraço!